Segurança, esse é o sentimento de policiais civis e militares que acabaram de tomar posse nas corporações do Paraná. Por quê? Eles receberam armas antigas, aquelas armas Taurus, que nós mostramos para você aqui em primeira mão numa grande reportagem do Marques Souza há mais ou menos uns dois anos, de que essas armas poderiam disparar sozinhas quando elas caem ou quando o policial bate nelas, né? Olha, essas pistolas já possuem laudos técnicos que comprovam a possibilidade de disparos acidentais, alguns fatais. A RIC TV conversou com um destes policiais que denuncia o que seria um descaso da segurança pública, né? Da secretaria. Enquanto isso, as novas armas compradas ano passado, que são armas de referência no mercado, estão criando poeira nos depósitos e elas não têm previsão de entrega aos policiais. Mostra. O caso ganhou uma reviravolta, com o depoimento de uma testemunha. Um morador da região onde tudo aconteceu relatou à polícia o que viu. De acordo com o testemunho dessa pessoa... ...neste momento, nós vamos trazer a reportagem certa, está no ponto aí na Camura agora? Então, vamos fazer assim. Estamos ajeitando a nossa casinha aqui, para a gente trazer a reportagem correta para você, que é essa da insegurança dos policiais trabalhando com as armas Taurus antigas, que já tem laudo dizendo que elas não funcionam corretamente, as ponto 40, tá? Vamos falar dessa história, então, dos policiais novos, tanto civis quanto militares, que dizem se sentirem inseguros por estarem com armas que têm laudos dizendo que elas podem ter disparos acidentais. Estão usando essas armas para trabalhar, armas que já foram condenadas. Mas aí fica a pergunta, se tem armas novas que estão ganhando poeira no paiol da polícia, por que elas não estão na rua? A gente conversou com esses policiais, pode não é? Essa é uma pistola Taurus 24-7.40. No vídeo, um perito de Goiás relata os problemas recorrentes do equipamento. Existem vários casos, vários relatos da arma disparando sozinha, da arma atirando enrajeada e alguns outros tipos de pânico que ela também apresentou. É o mesmo tipo de arma usado pela maioria dos policiais no Paraná, inclusive pelo delegado Wanderson Gurgel Batista, de 38 anos, que morreu neste mês em Foz do Iguaçu com um tiro da própria pistola. O relatório da perícia deve apontar se o disparo foi acidental ou se o equipamento tinha algum defeito. Wanderson era de Fortaleza, no Ceará, e estava há apenas três meses trabalhando na polícia paranaense. Este policial da ativa, que não quer se identificar, decidiu contar que quem está ingressando na carreira recebe armas usadas e sem garantia de bom desempenho do equipamento. Essa arma já foi entregue para nós, policiais, há aproximadamente uma década atrás. Eu mesmo recebi uma dessas. A polícia civil comprou outro modelo de arma, de pistolas, e ofereceu para que os policiais fizessem a troca, para se sentirem mais confortáveis com o novo armamento. Então, essa 24-7 ficou à disposição ainda da polícia civil. Foi uma surpresa, né? Sabia que ela foi entregue aos novos policiais recém saídos da escola de polícia. Enquanto isso, quase 9 mil pistolas que chegaram ao Paraná em dezembro de 2021 permanecem armazenadas. A remessa faz parte de um lote de 18.700 armas. Mas a esperada renovação não aconteceu por questões burocráticas. As novas armas que foram compradas para a corporação são italianas. E elas já são usadas na Europa para fazer o policiamento ostensivo. Este empresário tem experiência na comercialização de armamento e atesta a boa escolha. Segundo ele, as atuais pistolas da corporação já não são nem mais fabricadas. O modelo 24-7 da Taurus, a pistola, não está mais em linha desde 2015. Então as lojas de armas não têm mais esta arma para poder comercializar, está fora de linha. A bereta PX, tanto para a polícia civil quanto a militar, a da polícia civil tem o gatilho mais leve, a militar um gatilho de arrasto mais firme, né? Por ser policiamento ostensivo, é uma pistola perfeita. A presidente do sindicato que representa a categoria cobra agilidade. A demora estaria sendo causada por causa da falta de coldres. Como já existe esse armamento novo que o Estado adquiriu, por que ele não é devidamente entregue aos policiais o mais rápido possível? Resta a dúvida para que nós possamos, ou realmente há necessidade do coldre, então vamos acelerar esse coldre. O perito em balística Sérgio Fernandes confirma que a polêmica causada pela pistola Taurus 24-7.40 é antiga. Os primeiros casos da Taurus 24-7, por exemplo, são do ano 2012. Ou seja, faz quase 11 anos que a Taurus está apresentando falhas e tiros acidentais. Vem acontecendo cinco policiais militares, axo no gatilho. Mesmo a arma estando travada, o disparador, o percursor, ele avança, golpeia na espuleta e o tiro é efetuado. Ou seja, o tiro é realizado sem a intervenção de um terceiro, que nesse caso seria o policial militar. A 24-7 da Taurus, ela tem sim um histórico de sangue, né? Na sua história. Vamos lá. Quais são as armas que foram compradas? Beretta, que é uma arma italiana absolutamente conhecida e confiável. Você viu ali o vendedor de arma falando, é perfeita. E as Glocks, que são austríacas e as polícias de ponta no mundo usam as Glocks. Tem também a Usain, né? Que alguma fabricação da Usain é da República Tcheca. Tem também armas israelenses. Até as argentinas são melhores que a Taurus. Porque a Taurus, ela trabalha com similaridade. Ela pega as outras armas e faz uma espécie de cópia. O que é confiável da Taurus? Revolver. Revolver Taurus é confiável. Que é a expertise da Taurus. Aí ela começou a fazer pistola. Essa 24-7... Ó, a reportagem no ar, eu acabei de receber a informação de um amigo policial. Que óbvio, eu não vou revelar quem é. Ele disse, as 24-7.40 da Taurus são as armas que nós estamos usando na polícia de ponta do Paraná. Elas não são confiáveis. E ele deu um outro exemplo. Ele falou o seguinte. Quando a gente se envolve numa ação em que a gente atira no criminoso, a nossa arma é levada pela justiça pra fazer perícia. Tem armas paradas na justiça há cinco anos. Glocks que estão como prova. Gente, faz a perícia e devolve a arma pro policial. Ué? Como assim? Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná disse que a aquisição de coldres mais adequados pra um modelo segue os trâmites legais e está dentro dos prazos previstos em lei. É a burocracia que tá atrasando. Em uma coletiva, o Secretário de Segurança Pública do Paraná, o Coronel Hudson Teixeira, estabeleceu um prazo pra que as novas armas cheguem às mãos dos policiais. E tomara que seja rápido. Vamos ver. Foi feita a aquisição do armamento da pistola 9 mil do Bereta. Agora nós estamos encerrando, já passamos pelo processo de avaliação, encerrando a aquisição dos coldres, que era o que faltava para que as armas fossem distribuídas tanto pra polícia militar quanto pra polícia civil. Mas isso vai chegar agora em tempo, quando se iniciar o estágio, agora em maio se inicia o estágio dos quase 3 mil policiais militares que estão se formando. E essas armas serão distribuídas nos próximos meses. Olha, a Polícia Militar do Estado do Paraná e a Polícia Civil são diferenciadas pela estrutura. As Tauros vão ser aposentadas. E tomara que sejam mesmo. Ou repassadas para guardas municipais, parceiras e tudo mais. Porque não é uma arma confiável. Essa 24 barra 7. Essa não é confiável. Nós também entramos em contato com a Tauros, que é a maior fabricante de armas do Brasil, dessas pistolas 24 barra 7.40. No entanto, até o fechamento aqui desse programa, antes dele começar, nós não tivemos nenhum retorno da empresa. Fica aqui o espaço aberto para vocês falarem.